Oi Fred, muito boa noite pra você, boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. Movimentação tranquila, até parece que não tá fazendo nenhuma caçada, mas não, viu? De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a polícia, essa força, tarefa, está trabalhando com a inteligência, ou seja, de acordo com as denúncias que chegam pelo Disque Denúncia e também agora pelo aplicativo Brasil Mais Seguro, a equipe de inteligência que está aqui nesse QG, montado na Escola Municipal Alto da Boa Vista, eles vão filtrando, toda a equipe vai filtrando, então, as denúncias que chegam por aqui, inclusive, agora há pouco, duas viaturas do BOPE, do Distrito Federal, saíram do QG em direção à mata, com os policiais até na carroceria das caminhonetes, né? E a todo momento a gente vê uma, duas viaturas, além disso, mais cedo, por volta de seis horas da tarde, três viaturas da especializada, do Estado de Goiás, saíram em direção à mata também. No mais, tá tudo muito tranquilo por aqui, a gente tá até estranhando essa frieza, essa falta de movimentação aqui na região desse jeito, ó, passa uma viatura, os policiais chegam, eles saem, mas nenhuma informação nova, portanto, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, eles estão trabalhando com essa contingência de policiais aí na mata, em pontos estratégicos, lembrando que o raio de procura aumentou para cerca de 50 quilômetros aqui na região de Girassol, Fred. Tchau, tchau. Tchau, tchau.